Olá, quero trazer no dia de hoje uma questão para reflexão que tem me chegado com frequência. Como trabalhar com um aluno do século XXI? Sim, como atender um aluno que nos chega à sala de aula com pouco foco naquilo que o professor quer passar. Falta de atenção concentrada, que tem acesso a diversas mídias tecnológicas, que por vezes os professores não têm. Exigindo aulas mais participativas, onde ele seja o centro do processo de aprendizagem. No entanto, é de nosso conhecimento que apesar do acesso à tecnologia, encontramos alunos que chegam ao final do ensino médio com uma bagagem defasada de conteúdos e conhecimentos. Temos aqui um quadro de opostos, alunos de pouco conhecimento acadêmico e ótimo conhecimento tecnológico. Sabemos que o fato da escola ter uma lousa interativa, um laboratório equipado, um professor com conhecimento de informática, atualmente não é mais o suficiente. A necessidade é bem maior. Além disso, em cada sala de aula encontramos alunos com níveis de exigências diferentes. Não que em classes de tempos idos, os alunos não tivessem suas particularidades, mas nunca o nível de exigência foi tão grande. Hoje, fala-se mais, participa-se mais, a maior exposição das necessidades especiais, por exemplo. E assim sendo, a capacidade de todos os professores é de suma importância para compreender o processo. O melhor meio para isso é a formação continuada, investir em cursos de atualização, tanto na área específica de atuação, como no que há de mais novo em métodos de ensino. É importante também estar atento ao que acontece dentro da escola, no que se refere às relações interpessoais, e buscar informações a fim de estar preparado para atender as necessidades de todos os alunos. Os alunos estão habituados a ensinar material audiovisual com imagens, sons, vídeos, para satisfazer os seus interesses. Faz parte do seu cotidiano. O professor atento fará uso deste comportamento a seu favor, oportunizando momentos de busca e pesquisa para, posteriormente, em aula, favorecer o debate, a troca de ideias, inclusive onde o aluno poderá fazer a sua participação apresentando um material pesquisado usando recursos que as mídias oferecem. Assim, pode-se aproveitar melhor o tempo em aula, evitando longas cópias, repetição de exercícios, fazendo apenas os registros necessários para posterior estudo. O papel do professor não é fácil de ser executado, sabemos disso. E para finalizar, lembremos que receitas prontas não existem. Cada grupo de alunos e cada um deste grupo trazem em sua bagagem características únicas. E aí está o desafio diário para atender os alunos deste século. Vamos pensar nisso. Até a próxima! Tchau! Tchau, tchau!